Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Gente, hoje eu tenho uma dica bem legal para você que está se incomodando com as manchas das suas mãos. Se você anda com as mãos muito manchadas, enrugadas, envelhecidas, é hora de você cuidar. Ou melhor, é sempre bom cuidar, até mesmo para que o envelhecimento demore para aparecer. Mas a dica de hoje serve como prevenção e até mesmo para você que já está sofrendo com este problema, tá bom? Manchinhas nas mãos causadas por idade, por sol. Essa dica é excelente para você. Vamos ver o que a gente vai usar? Bom, gente, aqui como vocês já estão vendo, eu tenho o leite de magnésio, tá? O nosso ingrediente principal, ele vai entrar na função de amenizar as manchas, tá bom? Então é super importante ter ele como nosso ingrediente porque ele entra na função manchinhas. Tenho aqui também, gente, o famoso creme nívea que todo mundo conhece. O creme nívea é super hidratante, gente. A gente sabe que para uma pele sem rugas é necessário a pele estar hidratada. Então ele entra com a função de hidratação e o óleo de rosa mosqueta entra na função de eliminar aquelas ruguinhas das mãos já existentes aí nas tuas mãos, tá bom? Gente, vamos juntar os três ingredientes e tornar aqui uma receita super potente. Anota aí, tá bom? Aqui nessa colher de sopa eu coloquei uma colher do leite de magnésio, uma colher apenas já é o suficiente, tá bom? Vou vir logo em seguida. Pera aí, deixa eu tirar aqui um pouquinho de excesso que ficou na colher, prontinho. Agora vamos vir com o óleo de rosa mosqueta. Gente, vocês encontram o óleo de rosa mosqueta em qualquer farmácia próximo da sua casa. Eu comprei esse aqui por R$19,00 e ele rende bastante, tá bom? Coloquei aqui cinco gotinhas apenas, já é o suficiente, cinco gotinhas. Vamos partir então para o famoso creme Nivea. Gente, esse creme Nivea é muito bom, mil e uma utilidades para ele. Vou colocar aqui na pontinha do dedo para vocês terem noção da quantidade, ó. Uma pontinha do dedo já é o suficiente, tá bom? Tenta colocar aí junto com a tua receitinha que eu me bananei toda aqui, mas deu certo. Agora eu vou mexer tudo, gente. Mexe bastante, tá bom? Cerca de dois minutinhos. Até você perceber que ficou tudo bem homogêneo. Pode ser até menos que isso. Ficou tudo homogêneo, então pronto. A receita já está no ponto da gente usar, tá bom? Olha aí, deixa eu mostrar como fica. Bom, gente, para usar nas mãos, o que você vai fazer? Você vai lavar sua mão, porque é necessário que ela esteja limpa, sem oleosidade, sem creme nenhum. E também que seja seca, tá? E você vai passar a nossa receitinha em toda a tua mão. Pode, inclusive, gente, levar mais para os dedos também, porque há quem não passe nos dedos. Então, depois que você passar aí no centro da sua mão, arrasta um pouco da receitinha para as pontas dos dedos também, que é super importante, tá bom? Você pode passar com um pincel ou você pode passar com as pontas dos próprios dedos também, tá bom? Olha isso, gente, vai passando. Uma dica bacana, ou melhor, uma coisa que eu gosto muito dessa receita, é que quando você termina, a sua mão fica tão hidratada, com uma pele tão saudável, que é gostoso de ver, gente. É bom demais. Essa quantidade que a gente fez, dá para as duas mãos apenas. Não pode fazer para guardar o restante para outra vez, não, tá bom? É fez ou usou. Depois que aplicou aí nas tuas mãos, você vai deixar agindo por 30 minutos. Quanto mais tempo você deixar, melhor. E não se exponha ao sol com esta receitinha nas tuas mãos, tá bom? É sempre bom fazer um teste alérgico, gente. Mesmo porque cada um reage de uma forma diferente. Depois desse tempo, é só você lavar, enxaguar e finalizar. Faça até três vezes por semana e vai ter bons resultados, te garanto. E olha, gente, fica maravilhosa depois que você lavar, hein? Se você quiser fazer todos os dias, melhor ainda. Quanto mais fizer, melhor resultado. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Beijo grande para todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.